Perguntam-nos, quanto tempo passou desde a hora marcada no relógio da esquerda, neste relógio, para a hora marcada no relógio da direita, este relógio? E também nos dizem, o tempo que passou é inferior a 12 horas. Isto aqui é importante para a nossa resposta. Então, se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem fazer isto sozinhos. E depois vamos ver se fazemos isto juntos e se vai dar exatamente o mesmo. Muito bem, vamos começar por ver quantas horas é que estão marcadas aqui no relógio da esquerda. Para ver isso, vamos começar por ver aqui o ponteiro das horas. Este é o ponteiro das horas. E o ponteiro das horas aponta aqui para um ponto entre as 6 e as 7 horas, o que quer dizer que já passou das 6 horas, já passaram das 6 horas. Então, são 6 e qualquer coisa, são 6 e qualquer coisa minutos. Para ver quantos minutos são, nós vamos olhar aqui para o ponteiro dos minutos. E vamos ver quantos minutos passaram. Ou seja, ele começou ali em cima e deu toda esta volta depois das 6 horas e passaram aqui um certo número de minutos. Para vermos quantos minutos passaram, nós vamos contar. E eu gosto de contar em múltiplos de 5. Porquê? Porque desta posição a esta posição passam 5 minutos. Reparem, 1, 2, 3, 4, 5 minutos. Então, passaram 5 minutos, depois passaram mais 5 minutos, o que faz 10 minutos, depois mais 5 minutos, o que dá 15 minutos, depois mais 5, 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, 35 minutos, 40 minutos. E agora passou 1 minuto depois dos 40 minutos, ou seja, 41 minutos, 42 minutos, 43 minutos. O ponteiro está aqui a apontar para os 43 minutos. Então, nós vamos colocar aqui 43 minutos. São 6 horas e 43 minutos neste relógio. Vamos ver agora este relógio. Então, neste relógio, o ponteiro das horas está a apontar aqui para uma posição depois das 9 horas. Já passou qualquer coisa das 9 horas. Então, nós vamos colocar aqui 9 horas. São 9 horas e qualquer coisa. Reparem que não tem a ver com o ponteiro estar a apontar aqui para uma zona perto das 9 horas. Mesmo que o ponteiro estivesse a apontar aqui assim nesta direção, aqui para perto das 10 horas, se o ponteiro estivesse a apontar para uma posição antes das 10 horas, então nós continuávamos a dizer que eram 9 horas e qualquer coisa. Portanto, são 9 horas e qualquer coisa. Agora, vamos ver quantos minutos é que passaram das 9 horas. E, para isso, vamos olhar aqui para o ponteiro dos minutos. Então, ele começou aqui, começou nos 0 minutos, digamos, passaram 5 minutos, mais 5 minutos e depois passou 1 minuto depois dos 10 minutos. Ou seja, até aqui passaram 5 minutos, depois até aqui passaram 10 minutos e depois passou mais 1 minuto. Ou seja, passaram 11 minutos. Passaram 11 minutos das 9 horas. São 9 horas e 11 minutos. Então, agora dizem-nos que o tempo que passou é inferior a 12 horas. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que aqui não podemos pensar que isto aqui, sei lá, são 6 horas e 43 minutos de um dia e depois isto aqui são 9 horas e 11 minutos do dia seguinte. Não pode ser, porque aí teria passado mais de 12 horas entre a hora marcada por estes dois relógios. Tem de ser, não sei, talvez sejam 6 horas e 43 minutos da manhã e depois 9 horas e 11 minutos da mesma manhã. Isto aqui devem ser horas na mesma manhã ou na mesma tarde. Então, vamos representar isto aqui numa reta numérica. Vou tentar desenhar aqui a reta, a melhor reta que eu conseguir. Ok, aqui temos uma reta. E agora vamos colocar aqui, talvez vamos colocar aqui as 6 horas, que é um pouco antes das 6h45. E vamos colocar também as 10 horas. Vamos colocar aqui 10 horas. Aqui estão representadas as 10 horas. Então, reparem, para irmos das 6h para as 10h, passam 4 horas. Então, nós vamos dividir aqui esta reta em 4 partes. Aqui temos as 7 horas. Depois, aqui temos as 8 horas. Aqui temos as 9 horas. E aqui temos as 10 horas. Então, agora vamos representar aqui as 6 horas e 43 minutos aqui nesta reta. Reparem, aqui a meio são 6 horas e meia. Então, aqui vão ser 6 horas e 45 minutos. Nós estamos nas 6 horas e 43 minutos, o que é aqui um pouquinho para a esquerda desta marca. Então, 6 horas e 43 minutos estão representadas aqui nesta cruz. Depois, 9 horas e 11 minutos. Então, aqui a meio temos 9 horas e meia. Aqui temos 9 horas e um quarto, ou seja, 9 horas e 15 minutos. E, portanto, um pouquinho antes, aqui, talvez nesta posição, temos as 9 horas e 11 minutos. Então, agora vamos tentar perceber quanto tempo passou das 6h43 para as 9h11 minutos. Então, aqui, aqui este intervalo de tempo para irmos das 6h43 para as 7 horas. Reparem que 7 horas são, no fundo, 6 horas mais 60 minutos. Nós temos de pensar quantos minutos é que temos de adicionar a 43 para dar 60. Temos de adicionar 17 minutos. Então, aqui, passaram 17 minutos. Depois, depois das 7 até às 9 horas, passaram 2 horas. Passaram 2 horas. Ou seja, 2 vezes 60 minutos. 2 horas. Finalmente, das 9 horas para as 9 e 11 minutos, aqui, este pedacinho, são 11 minutos. 11 minutos. Então, agora, vamos ver quanto tempo é que passou desde este ponto até este ponto. É mais fácil começar por adicionar os minutos. Portanto, passaram 17 minutos aqui, passaram 11 minutos aqui, e, portanto, no total, aqui e aqui, passaram 28 minutos. 17 mais 11 dá 28. Até podemos fazer aqui a conta à parte. 17 mais 11 dá 7 e 1 dá 8 e 1 e 1 dá 2. Então, passaram 28 minutos. E, depois, aqui, passaram 2 horas. Então, no total, passaram, vou escrever aqui a resposta, passaram 2 horas e depois passaram 28 minutos. Passaram 2 horas e 28 minutos, desde a hora marcada neste relógio até a hora marcada neste relógio. Espero que tenham gostado deste exemplo.